Irmão Marcelo, ministro da igreja em Cascavel no Paraná, casado e com um filho, procura viver a fé de maneira simples e objetiva, guardando os mandamentos e instruindo a igreja viver a fé com amor. Há mais de 30 anos na fé, o irmão Marcelo conheceu esse evangelho ainda na sua adolescência e não tinha muito interesse no começo. Mas Deus foi despertando nele o desejo em defender o evangelho conforme ele mesmo descreve. Vamos acompanhar um pouco da sua trajetória. Nome completo. Marcelo João de Souza Neves. Você é conhecido entre os irmãos como? Marcelo. A data do seu batismo ou há quanto tempo você está na fé? Ah, eu tinha 13, 14 anos. Deve fazer 44 menos 13, 30 anos mais ou menos. Esse é o tempo de fé. Você caminhou por muito tempo até o batismo ou foi logo na sequência? Não. Eu me batizei mais ou menos com 18 anos. Perfeito. Como você conheceu o evangelho, as testemunhas? Então, a gente já vivia uma fé, que guardava os 10 mandamentos. E aí tinha alguns irmãos com quem a gente caminhava junto há muitos anos. Esses irmãos lá em Curitiba souberam do nome original, Salvador e Egochua. E aí vieram para comentar com a gente, evangelizar, falar acerca da questão do nome sagrado, entendeu? A gente já vivia, assim, guardava os 10 mandamentos, o sábado, né? Cria no único Deus. Desde o pai já era... Eu tinha um aninho, dois, quando o pai foi para a igreja, entendeu? E já tinha essa base bíblica dos 10 mandamentos, do único Deus, 10 mandamentos, a abstinência. E aí a gente caminhava com esses irmãos há muitos anos. E eles souberam do nome Egochua, quando começou a ser anunciado. E aí eles vieram falar para a gente. Quando isso... Eu tinha lá 13 anos, mais ou menos, 14, por aí. Aí, depois de algum tempo, é que veio o irmão Ivo pregando o nome Egochua. Tem algum acontecimento, em particular, um testemunho que você queira compartilhar com os irmãos? Acontecimento na vida, na igreja? Olha, eu poderia contar que quando chegou a mensagem do nome Egochua, nós entendemos a fé, entendemos o nome sagrado, entendeu? E vimos que realmente o nome sagrado iria para a Egochua, entendeu? Que a doutrina estava correta. Mas a igreja, os irmãos, pessoas de outras religiões, vieram e batalharam muito para que isso não se estabelecesse. Muito, muito. O pessoal da igreja, em geral, desconhecido, muito. Lutaram muito para que a gente não cresça, porque queriam que a gente fosse para as igrejas aí que já eram conhecidas, continuassem lá, o pai, a mãe, o pessoal. Mas eu não era envolvido. Você tinha esses 13, 14 anos que você falou. É, é. Eu não era dedicado na fé. Eu vivia a fé como uma criança normal. O pai seguia, a mãe seguia, eu também seguia, né? Desde pequeno, né? E como eu entendi o nome sagrado, vi que estava correto, e o pessoal batalhando contra, com argumentos e contra, e batalhando contra, eu tive medo do pai não aceitar ou voltar atrás. E aí eu comecei a questionar o pessoal, entendeu? Isso eu acho interessante, porque eu não queria me envolver na fé. Mas, com medo do pai descrer, vamos supor, porque eu vi que estava correto, eu comecei a defender, entendeu? Eu comecei a auxiliar lá, vamos supor. Eu me lembro da gente aqui em cima numa borracharia que tinha ali, o irmão Gonçalves, que tocava a borracharia. Está bem de idade o irmão Gonçalves, bem velhinho hoje. E aí, eu me lembro do Noeli, que era um pregador da igreja do irmão Romildo, do pastor Romildo, testemunhas de Jesus, no caso. Eu me lembro dele ir lá e combater e dizer contra, que o nome não importava, que não era Ierrochuva e tal. E aí eu comecei a questionar. Eu com medo do pai ceder para o que ele estava falando. Aí eu comecei a questionar. Falei o irmão, o pessoal lá diz, citou lá aquele texto de Atos, e lá diz que em outro não há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome para que nós invoquemos e sejam salvos. Se o nome lá é Ierrochuva e não há salvação em outro nome, então ele precisa saber, precisa crer no nome original, no nome verdadeiro. E eu me lembro de haver, de ele ter dificuldade. Porque eles também defendiam o nome, eles batizavam no nome de Jesus, criando o único Deus, não tinha como combater. A verdade é essa, mas eles não aceitaram. E me lembro, por exemplo, de eu citar assim, olha, o Senhor quando manifestou-se para Paulo, eu me lembro de citar, ele disse, olha, a voz falou com Paulo em língua hebraica, e disse, eu sou Ierrochuva, a quem tu persegues? Aí, como que o outro nome serve para a salvação? E eu me lembro dele começar a ter dificuldade para combater. Mas a minha intenção, por exemplo, não era me envolver e defender a doutrina. Você me dizia, olha, eles disseram isso, eles disseram aqui, eles citaram isso, olha o moleque, tinha 12, 13 anos, nunca tinha me envolvido, não ia na frente dar testemunho, eu lá, uma vez ou outra, ia lá cantar um louvor, mas eu não era dedicado ali, né? Vivia fé e tal, mas não era dedicado na prática, igual muitas crianças hoje, né? Hoje a gente vê os próprios filhos nossos aí, mais dedicados, mais próximos, né? Participando. E aí eu comecei a defender e eu notei, com o tempo eu fui percebendo que havia sim um atuar do Espírito do Eterno. Porque sabe quando você começa a sentir, você vai defendendo e você começa a sentir a presença do Eterno. Você começa... A princípio eu não percebi, mas o tempo foi passando e aí eu fui ficando cada vez mais envolvido ali, defendendo e tal, e acabei me dedicando mais, acabei vivendo a fé mesmo, né? Porque você sabe, uma coisa é viver a fé acompanhando os pais e seguindo a igreja. Outra coisa é você viver por você mesmo, acreditar por você mesmo viver, né? Só nessa fé realmente é que eu passei a viver a fé mesmo, porque eu acredito que isso é viver a fé, porque você passa a crer, passa a defender, passa a fazer aquilo sabendo o que você está fazendo. Você hoje toma conta da congregação em Cascavel. Eu consegui. Como isso? Como se deu isso? Então, na época, tinha lá alguns irmãos que ministravam e tal, mas eles às vezes não tinha, assim, não era aquele compromisso permanente. Viajava, ia embora para um lugar, resolvia... Mudavam de cidade, não ficava ninguém para... É, trabalhavam fora e tal. Aí teve uma época que aí havia problemas também de testemunho de alguns irmãos, e aí a igreja achou que não não estava de acordo para ministrar e tal, e aí acabaram passando a responsabilidade para o pai. Falaram, irmão, o pai não queria, na verdade, porque o pai não tinha leitura, não sabia ler, escrever, o pai não queria e tal, mas acharam que era quem estava em condição, no caso, de ministrar, de dirigir a igreja. E acabaram, não, o irmão vai ser responsável e a gente vai auxiliar. O importante é ter alguém que está em condição, mesmo que... Mas o pai acabou ali, assumindo esse compromisso, porque não tinha também outro para assumir, mas o pai não era de estar ministrando o culto, o pai acabava me chamando para ministrar, entendeu? Não, vai lá para ministrar e tal, e aí foi indo, acabou ficando, entendeu? Foi indo, foi indo, acabou. É um momento de maior luta ou tristeza nessa caminhada que você queira compartilhar com os irmãos? Ah, eu acho que a maior dificuldade é quando há divisão na igreja. Essa parte é dificílima. Isso aí é... Porque, queira ou não, você se sente responsável por aqueles que estão ali. Mesmo que a fé é individual, que você ministra, auxilia, mas todo mundo vive a fé independente, ninguém é servo de ninguém, né? É assim que a Bíblia diz, né? Como é que a Bíblia diz? Que é para... O que apacenta é para apacentar não como tendo autoridade sobre o rebanho de Deus ou a igreja de Deus, mas sendo exemplo. Mas, de alguma forma, você se sente como que responsável ali. Então, quando há divisão, quando algum deixa o caminho, aí é a maior dificuldade, eu creio que é essa. Essa parte causa sofrimento mesmo. Isso aí não tem como. Eu acho que é a parte mais difícil. Acho que nenhuma luta pessoal é tão complicada como essa. eu penso que não. Um momento de maior alegria na caminhada, um ou mais, né? Às vezes tem mais de um. Ah, eu acredito que quando a igreja está bem, quando está todo mundo em paz, servindo a Deus, é muito bom, né? Mas aí não é... Não vou dizer que tem um momento específico, né? Mas... Quando está tudo em harmonia, é muito bom, né? Quando a igreja caminha bem, quando está todo mundo na busca, se aproximando de Deus, alegre, cultos bons, entendeu? Que você sente a presença do Eterno, eu creio que isso aí é excelente. Eu não vou dizer que tenha... Também não parei para pensar assim, se tinha um momento específico, né? Mas... Deve ter tido lá alguns momentos, sim, né? De mais alegria. Mas quando você... Quando a igreja está bem, eu... Eu... É muito bom. Agora, um ping-pong, respostas rápidas. Um louvor que toca o seu coração. Tanto louvor... Todo mundo tem essa reação, interessante. Tanto louvor... Pelo que hoje saberás, é um louvor muito bom, porque foi do início da fé, entendeu? Que é o... Deuteronômio, né? Pelo que hoje saberás, pelo que terás no teu coração, que só ir, eu te ver, em cima, nos céus, embaixo, na terra, em nenhum outro... Ah, esse é um louvor... Mensagem forte. Muito, entendeu? Porque Moisés... Isso aí fala a história, né? De Moisés. E um verso antes, um verso ano 35, o Eterno chega e fala pra Moisés, porque Moisés também estava no Egito, né? Foi criado lá na cultura dos Egitos, tinha lá diversidade de deuses, como é hoje também. E aí o Eterno chega e fala pra Moisés, Moisés, a ti te foi revelado. Quer dizer, Moisés também não sabia. Moisés não sabia que existia um único Deus. O Eterno tinha que falar, Moisés, a ti te foi revelado. Pra que tu soubesse, você precisava saber que só o Senhor é Deus, né? Em cima e nos céus, embaixo e na terra e nenhum outro há. E aí no verso 39, Moisés dá continuidade na missão, aí tem o texto, né? Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só e o Erosho é Deus. em cima e nos céus, embaixo e na terra e nenhum outro há. Mas tem muitos louvores que tocam, né? Eu lembrei desse agora porque é lá do começo. Perfeito. Uma passagem bíblica que toca o coração. Eu gosto muito daquele texto que o Paulo fala. O Paulo diz assim, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com a sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido um mundo. Eu acho que isso aí é uma... o Paulo tinha uma essência, uma coisa lá dentro, no íntimo dele, que realmente ele conseguiu viver a fé dessa maneira, que eu acho que é o que a gente precisa. Porque o que acontece? Qual é a maior dificuldade? Hoje eu penso, inclusive, que é a maior dificuldade de Deus atuar. Eu sempre comento isso. É o homem querer a honra para si, o homem querer a glória para si, o homem querer ser o principal, querer ser a liderança. Olha, querer ser o profeta, ele quer ser o homem do sucesso. E até não é errado você querer. A Bíblia diz assim, se desejas o episcopado, excelente obra deseja. Não é errado. Só que o problema, eu penso, está no objetivo. O que que quer ser isso? Por que que você quer ser? Qual é o objetivo? Entendeu? Olha o que que o Eterno diz para Baruque. Baruque, procuras grandeza, não busques. O problema está no objetivo de ter, de ser, de querer ser. O maior problema, na minha opinião, quando o homem quer ser, quando o homem, ele vai ser, ele vai atuar. Mas ele está, o objetivo não está sendo o correto, aí o Eterno não atua. Desses personagens da escritura, quem você gostaria de conhecer pessoalmente? Ah, isso aí é difícil de falar, entendeu? Gostaria de conhecer todos. E se você encontrasse com Deus face a face hoje, fosse possível face a face encontrar com Ele, você diria a Ele? Ah, eu creio que a gente encontra o Eterno, é possível encontrar o Eterno constantemente, né? Eu acho que como pessoa, nunca parei para pensar nisso, não, porque, mas, eu acho que tem tantos questionamentos para fazer, não sei um específico não, entendeu? Talvez, faria ter algum questionamento, eu não sei, se fosse agora mesmo, eu não ia saber fazer, porque pegou de surpresa, né? E você quer deixar alguma mensagem para as testemunhas que estão conhecendo o irmão Marcelo da congregação de Cascavel? Alguma reflexão para as pessoas? Eu acredito que, eu acredito que, uma mensagem que eu poderia deixar, o Machia disse assim, é, aquele que não deixar o pai, não deixar irmão, irmão, filhos, e filhos, e ainda, né? Precisa deixar tudo isso, e ainda negar-se a si mesmo. Se não conseguir isso, não pode ser meu discípulo. E eu até penso que deixar pai, deixar mãe, deixar irmão, pode ser difícil, mas não é impossível. Porque o homem pode deixar por amor à fé, mas às vezes ele pode deixar até por rudidade também, até por dureza de coração, ele deixa. Entendeu? Agora, o negar-se a si mesmo, essa, aí, só por amor a Deus, só por amor à fé. Não tem como o homem negar-se a si mesmo por qualquer outro motivo. Só se for por amor ao eterno. Eu acho que essa mensagem dá para deixar para reflexão, porque o homem precisa negar a pai, deixar, não deixar no sentido de abandonar, mas que eles não sejam causa de impedimento de viver a fé e de servir a Deus. Que nada disso lhe causa impedimento de viver a fé, de servir a Deus, de guardar os mandamentos, e obedecer ao eterno. Mas, como disse Mashiach, e ainda negar-se a si mesmo. Se você não negar-se a si mesmo, Mashiach falou, você não pode ser meu discípulo. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa, está dentro daquilo que a gente vem comentando, né? A gente precisa orar, se colocar diante do eterno, se colocar, né, na presença do Senhor, né, lá individualmente, quem sabe, lá no teu quarto, como diz a palavra, lá no teu canto, né, e fazer lá um, um contato com o eterno, e dizer Senhor, eu gostaria de conseguir negar a mim mesmo. Eu gostaria de colocar a ti como o principal, entendeu? Porque se eu não fizer isso, tu dissesse que eu não posso ser teu discípulo. em cima dos céus, embaixo da terra, nenhum outro ar. Pelo que hoje saberás, e refletirás do seu coração.